Você é gago? Você é gago? Você é gago? Mas, 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 é que nós estamos... Já chamo o mano de galo. Eu não sou gago, não é gago, não. É gago. Eu, 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 eu. Eu tenho o nome, meu nome é? Piorou. Agora. A polônia? Agora! Obrigado! Deutou! Vamo! 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 Pra-vamo! Cantar! Eu sou ca-ca-ca-ca-da-d� Ca-ca-do-ca-do O que pode fazer? Numa pece- Caca-ta-ó posso me dizer! Tham-ta-mã-to! Orestes do rádio Orel birth livrando Eat Maria Valda Ela 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 Amigo, não está provando, não vai querer escutar Duvido, dizem-me cheiro, sem canca-ca-ca-queixar Eu copo e o nome da queixas, é o apopopó sem fim Cantando então falando, ou sempre gerais assim Ah Ah Ahi Orsi Si Carmakoma Portanto Mas 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 Amém.